Um dos grandes educadores que eu tive na vida costumava brincar comigo sempre que eu ficava envergonhado dizendo assim eu conheço uma mulher que morreu de sede com vergonha de pedir um copo com água e aí aquilo sempre era motivo de riso e as pessoas automaticamente começavam a fazer aquilo que precisavam fazer. Se você é envergonhado, tímido, em excesso, acompanha a gente nesse material para entender um pouquinho o que é a vergonha e o que você precisa fazer para se ajudar. Vamos lá. Vergonha, vergonha. Todo mundo já teve vergonha em algum momento. Neste material eu vou separar aquela vergonha de arrependimento quando alguém faz alguma coisa absurda e por isso se sente envergonhado porque eu vou tratar sobre isso de maneira específica quando for falar sobre arrependimento e a vergonha decorrente desse arrependimento mas hoje eu quero falar sobre a vergonha no sentido de exposição. Quando as pessoas têm vergonha de apresentar um trabalho publicamente quando as pessoas têm vergonha de entrar em ambientes que têm outras pessoas quando as pessoas têm vergonha de cumprimentar outras pessoas. quantas pessoas elas por vergonha entram em bebedeiras usam um exagero de álcool para poder perder a inibição. Eu mesmo ao longo da minha carreira de profissional de psicologia já acompanhei inúmeras pessoas que o problema dela na verdade era de fobia social e por terem a fobia social, por terem muita vergonha elas acabavam fazendo uso de alguma droga, de alguma substância. É, dificilmente alguém apresentou para você essa discussão dessa maneira. Ou seja, as pessoas que têm vergonha e as pessoas que são dependentes químicas muitas vezes têm uma relação muito íntima. E isso não é um processo aleatório isso é dado de inúmeras pesquisas que foram feitas com pessoas que são dependentes químicas. O que eu estou primeiro destacando aqui é como as pessoas que se tornam dependentes na maior parte dos casos elas se tornam dependentes porque fizeram uso da substância para resolver alguma inabilidade que possuíam. Por terem essa inabilidade fazendo uso da bebida como se aquilo ali maquiasse, alterasse a estrutura de resposta desse sujeito e aí o indivíduo fica com a impressão de que é capaz de ser o que na verdade ele não é. Então, uma vez que a gente entende essa relação íntima a gente pode inclusive lembrar um experimento que já foi repetido inúmeras vezes que fala do playground dos ratos. Quando um cientista que estudava os processos de dependência química criou na verdade um ambiente em que ele colocava naquele ambiente rodinhas para que os ratos pudessem andar uma espécie de piscina para os ratos poderem nadar uma série de estruturas diferentes que os ratos podiam brincar bolinhas que eles podiam empurrar e aí nesse ambiente ele deixava disponível também substâncias químicas que geravam dependência crack, cocaína então eram várias substâncias que ficavam ali os ratos que ficavam nesse ambiente dificilmente desenvolviam algum problema de dependência mas ele fez a mesma coisa numa outra gaiola em que os ratos não tinham nenhuma atividade lúdica não havia nenhum tipo de brinquedo nada que os ratos fizessem os ratos simplesmente ficavam ali presos paradinhos, quietinhos ali dentro daquela gaiola e aí quando se colocava alguma substância química ali então esses ratos rapidamente ficavam dependentes químicos então eu quero falar primeiro para as pessoas que são pai e mãe observa bem como vocês estão educando seus filhos se você é pai e mãe daquele tipo que diz menino não faça isso menino não saia para a rua menino assim, menino assado eu não estou falando também para ir para o extremo deixar o filho solto na buraqueira solto na rua e nunca vigiá-lo eu estou dizendo na verdade para que exista uma liberdade assistida uma liberdade em que você acompanha o desenvolvimento do seu filho e estimula ele nas inabilidades que ele possui ora, eu sei que a tarefa de ser pai e de ser mãe não é tão simples eu mesmo sou pai de inúmeros filhos e sei muito bem o tempo que isto consome para que a gente possa organizar e planejar rotinas saudáveis para os mesmos mas eu estou dizendo que nós não devemos abrir mão desse processo sobre pena de desenvolvermos pessoas com inabilidades sociais as quais chamamos de pessoas envergonhadas pessoas tímidas envergonhadas e tímidas ao excesso e esse é o menor dos problemas como eu já coloquei aqui antes essas pessoas podem degringolar para o lado das dependências químicas podem degringolar nessa necessidade de afirmação que é parte da estrutura primitiva do ser humano essas pessoas podem degringolar para coisas não muito boas não muito positivas processos de afirmação que são na verdade adoecedores então uma vez que a gente entende isso a gente pode chegar diretamente na compreensão do que é a timidez exagerada do que é a vergonha qualquer um de nós que já sentimos vergonha podem parar para pensar e avaliar se o que coloco não tem a maior dos fundamentos é resultado de uma profunda inabilidade ou seja se você é pedido para apresentar um trabalho público e você não conhece o assunto que você vai apresentar ou mesmo se você conhece este assunto mas você não tem habilidade de lidar com o público e não sabe como o público vai reagir não sabe que perguntas o público vai fazer não sabe de que maneira o público vai lidar com você se o público vai lhe agredir se o público vai lhe rejeitar então o que acontece com o organismo uma resposta programada numa área do cérebro que nós chamamos de amígdala a amígdala cerebral simplesmente dispara o que nós chamamos de pânico de medo e o indivíduo com medo então começa a apresentar comportamentos tentando evitar se esquivar fugir fuga e esquiva do processo que ele precisa realizar e esse trejeito que aparece quando a pessoa está tentando apresentar fuga ou esquiva de uma apresentação ou mesmo de cumprimentar outras pessoas nós chamamos isso de timidez exagerada chamamos isso de vergonha então se você tem vergonha se você é tímido e exagero não se iluda buscando um processo terapêutico em que você vai tentar entender todo o seu passado falar sobre o seu passado apenas não você precisa o mais urgente possível passar por um treinamento de habilidades sociais e nesse treinamento de habilidades sociais você precisa discriminar especificamente qual é a sua inabilidade social é para apresentar trabalhos públicos é para falar diante de uma entrevista é para cumprimentar outras pessoas é para paquerar se você não tem habilidade em um desses quesitos e eu conheço muita gente acima dos 30 anos que nunca namorou e nunca namorou porque não tem habilidade não sabe como começa não sabe como fazer e por não saber como começar e como fazer fica totalmente perdido então o segredo é treinar cada etapa cada passo e assim a facilidade ficará muito maior deixa eu explicar um dado aqui para que vocês entendam veja só imaginem que eu seja convidado para dar um soco no Anderson Silva Anderson Silva campeão do UFC durante mais vários anos ele foi campeão como é que eu professor de psicologia de análise do comportamento vou dar um soco naquele homem então o medo vai começar a tomar conta de mim porque eu não sei qual será o primeiro passo a fazer então você que tem problema de timidez de vergonha a gente precisa pensar o primeiro passo mas o primeiro passo de maneira execuível e simples e aí o que eu vou fazer depois é uma sequência que eu vou pensando da maneira mais simples que for possível mas também execuível e eu não posso fugir do processo me escondendo na história que eu preciso pensar detalhadamente tudo para só depois executar eu preciso de fato pensar nas etapas mas isso da maneira mais simples possível e mais execuível possível se vocês seguirem essas dicas seguindo por esse caminho eu garanto que vocês ficarão muito melhores do que são qualquer dificuldade procure um profissional de psicologia principalmente um profissional de análise do comportamento forte abraço curte se inscreve aí no canal e compartilha o material um abraço